Não venhas tarde, dizes-me tu com carinho Sei nunca fazer alarde, tu que abarreres baixinho Não venhas tarde, eu peço a Deus que no fim Teu coração linda guarde, um pouco de amor por fim Tu sabes bem, que eu vou para outra mulher Que ela me aprende tão bem, pois só faço o que ela quer Tu estás sentindo que te fiz e sou covarde Mas sabes dizer sorrindo Meu amor, não venhas tarde Não venhas tarde, dizes-me senhas de hume Quando o teu coração arde na fogueira do ciúme Não venhas tarde, dizes-me tu da janela Eu venho sempre mais tarde, porque não sei morrer dela Sem alegria, eu confesso tenho medo Que tu me digas um dia Meu amor, não venhas tê-me Por ir o guia, pois nunca sei onde vai Que eu chegue cedo algum dia E seja tarde demais Obrigado Obrigado Obrigado